O Congresso Nacional deve analisar, esta semana, vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos de lei aprovados na Câmara e no Senado, como a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Bolsonaro deixou o Forte da Marinha em Guarujá, no litoral paulista, onde passou o feriado prolongado no fim da manhã de hoje. Jair Bolsonaro desembarcou em Brasília no meio da tarde e foi direto para o Palácio da Alvorada. Na chegada, parou para falar com apoiadores. O retorno à capital federal aconteceu após três dias de descanso no litoral sul de São Paulo. Ontem, Bolsonaro foi até o município de Praia Grande para um almoço. No trajeto, o presidente cumprimentou apoiadores, tirou fotos e pegou crianças no colo. Durante o feriado, o presidente postou nas redes sociais uma mensagem defendendo o acesso a armas e munição no país. Bolsonaro afirmou que povo armado jamais será escravizado e que muitos trabalharam e ainda se empenham para evitar o desarmamento, que era incentivado por outros governos. A postagem foi em resposta a uma reportagem que afirma que o filho dele, Carlos Bolsonaro, agiu para barrar o controle de armas e munição no Brasil. No fim da tarde, Bolsonaro voltou a aparecer. Usando bermuda e camiseta, o presidente ficou alguns minutos sentado em frente ao Alvorada. O governo está de olho na sessão do Congresso prevista para quarta-feira. O Planalto conseguiu adiar por duas vezes a análise do veto sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Mas agora os próprios integrantes da base admitem que não tem mais como postergar a decisão. A lista de vetos presidenciais que deverão ser analisados é extensa. Mas o mais importante é o que trata da manutenção da desoneração até o fim de 2021. De forma direta, estão em jogo pelo menos 6 milhões de empregos.